Oi pessoal, bom dia! Aqui é a Márcia Dantas, acabei de sair do ar no Primeiro Impacto. A gente vai fazer essa live especial aqui pra página do SBT no Facebook. E o assunto é o episódio de hoje do SBT Mulher. Quero saber quais perguntas vocês têm em relação à amamentação. Eu contei que eu vou dar o meu relato, né? Sobre a amamentação, a gente tem uma reportagem especial hoje. A partir de 4 horas da tarde vai entrar aqui na página do Facebook uma reportagem que eu gravei com a Kelly, que é uma consultora de amamentação. E ela dá muitas dicas e fala, inclusive, sobre o próprio relato que ela teve, de como ela não conseguiu amamentar muito tempo o primeiro filho. E eu acredito que pra mulherada aí que tá grávida, que tem dúvida, tá no primeiro bebê, na primeira gestação, é bem difícil, né, gente? É, você criar, tem vários tabus envolvendo amamentação. Tem gente que diz que a mulher, só o leite da mulher não aguenta, a criança não aguenta, tem que complementar com leite normal. É, tem gente que diz que dói. É, tudo bem? Tá entrando o pessoal aí? Vou esperar o pessoal entrar pra começar a contar o meu relato. Giovana tá assistindo, a Seissa tá assistindo, o Marcos Paulo também, o Marcão de Sumaré, Paraíba, né? Beijo! Ah, fofos! O pessoal tá entrando agora pra assistir a live. Que legal que a gente tá junto aqui, logo depois do jornal, na página do SBT Jornalismo. Tô feliz! Tá, a audiência hoje foi ótima, o jornal essa semana foi cheio de informação. Então, tô muito feliz. Bom dia, Poliana! Bom dia, Elisete! Bom dia, William! Tereza! O pessoal assistindo, 400 pessoas ao vivo agora aqui com a gente nessa live. Gente, comecem a mandar perguntas em relação à amamentação. No nosso tema de hoje do SBT Mulher, a gente conversou com uma consultora de amamentação que tirou várias dúvidas e falou sobre a experiência dela nesse caso. Ela teve que interromper a amamentação do primeiro filho por várias dúvidas, por um sentimento de culpa, porque todo mundo falava pra ela que ela não ia conseguir, que tinha que complementar o leite com o leite que o médico passa, porque o leite dela tava fraco, porque ela não tinha leite suficiente. E tem muita gente que passa por essa mesma situação, muitas mulheres. Eu quero saber de vocês. Quando você, alguma de vocês que tá me assistindo aí, tiveram o primeiro filho, como é que foi a amamentação? Eu vou contar o meu relato, tá? Bom dia, pessoal. Tá todo mundo entrando aí. Bom dia, Cis. Bom dia, Cleuton. Rafael. A Sarlete. Kleber. Ah, você quer contar a sua história, Kleber? Conta. A Delma. Obrigada, viu, gente? Obrigada aí por todo mundo estar assistindo a live. Quase 700 pessoas agora. Tô feliz que tá todo mundo querendo saber sobre o meu relato aí de amamentação. Vou contar. Tive o Gabriel, meu primeiro filho, com 28 anos. Hoje eu tenho 32. Ele vai fazer quatro aninhos em abril. E assim, quando ele tava na minha barriga, eu comecei a procurar muitas informações sobre amamentação. A minha mãe me amamentou até os seis meses, assim. É o tempo recomendado mínimo, na verdade, né? E então eu sempre ouvi da minha mãe, filha, você vai conseguir amamentar, amamentar é muito importante pra criança e tudo. E quando o Gabriel nasceu, eu busquei um local que fica na Zona Leste aqui de São Paulo, chama Comadre. E é um local voltado só pra parto humanizado, pra grupos de amamentação. E nesse grupo, eu buscava referências, né? De outras mulheres, de outras dificuldades, pra pegar realmente o jeito de amamentar. Primeiro tabu. Não dói, tá? Amamentar não dói. Amamentar é natural, sim. Mas nem toda mulher nasce sabendo. Na verdade, não é uma coisa instintiva. A gente precisa, sim, de apoio, de dicas pra conseguir amamentar. Por exemplo, o bebê tem que pegar o peito ali, o seu seio, por inteiro. Ele não pode ficar só no bico. Se ele ficar só no bico, ele acaba machucando o seu seio e você vai desistir de amamentar. E quem é que vai te dizer isso? A pediatra vai te orientar. Durante o hospital ali, existem enfermeiras especializadas no assunto em vários hospitais aqui de São Paulo, no SUS e também na rede particular. E foi assim que eu fui ganhando confiança de que o Gabriel tava se alimentando bem. Ele vai vomitar, vai ter um dia que ele vai sugar mais leite do que o necessário. Isso é normal. Então eu fui aos poucos pegando o jeito. E por volta de um mês, assim, que eu já tava amamentando, o Gabi tava mais gordinho, graças a Deus. E o meu seio deu uma... como é que eu posso falar? Uma laceradazinha. Não chegou a ferir. Mas a minha mãe virou pra mim e falou assim, ó, não vai desistir agora. Olha, daqui pra frente é só coisa boa. Se você passar essa etapa, você vai conseguir amamentar. E foi exatamente o que aconteceu. Com o apoio da minha família, eu consegui amamentar o Gabi por um ano e quase oito meses. Ele é super saudável, nunca ficou internado, nunca teve doenças graves. E eu acho que a amamentação é essencial pra que isso aconteça. Sem falar que é uma conexão tão boa entre o filho e a mãe. É uma coisa única. Pra deixar de amamentar o Gabi, eu senti falta, assim, sabe? Mas como ele já tava bem grande, já tava me incomodando, eu resolvi tirar a amamentação um pouco antes dos dois anos. Mas, ó, amamentei pra caramba e sinto falta. Sinto saudade desse tempo, assim. Foi uma delícia. Gente, vamos ver alguma pergunta, então? Sou de Sergipe. Ricardo. Beijo, Ricardo. Tem pergunta? Não consegui amamentar porque ele não pegou. A Daiane de Souza Moura. Por que será, Dai, que ele não conseguiu pegar o seu peito? Talvez, se você tivesse, né, um apoio de alguém, de uma consultora de amamentação, ele conseguia ter segurado mais, assim. Porque o bebê, gente, também não nasce sabendo. O bebê precisa ser ensinado a pegar o peito direito, né? É uma coisa que a gente tem. Ah, mamífero. Todo mundo vai nascer sabendo. Não, Dai. O bebê não nasce sabendo. Ele precisa de ajuda pra pegar o seu peito. Então, talvez, você não tenha sido orientada, né? Uma pena. Mas, tudo bem. Já foi. Agora, com certeza, seu filho deve estar saudável. Deve estar bem, né, Dai? Beijo pra você. Tem mais alguma pergunta aqui? Bom dia. Estou grávida e é meu primeiro filho. Janete, vai com tudo, viu? Procura informação. Procura apoio na rede médica também. Vai dar tudo certo. Confia em você. Eu acho que isso é uma coisa bacana pra gente falar pras mulheres que estão grávidas. confia em você, na sua força e vá procurar ajuda se algo não estiver dando certo. Se algo estiver saindo do que você esperava, tá bom? Por isso tem as consultoras hoje. Bom dia. Primeiro impacto. Valeu. Nananã. Ezo. Vamos ver quem mais. Tem mais pergunta aqui? Eu amamentei. Tem algum relato aqui. Eu amamentei até os 2 e 7 meses de vida do Davi. Que legal. Parabéns aí. Eu também amo amamentar. Minha bebê tem 5 meses e pega super bem na hora da pele. Poliana, parabéns. Continua. Vai até 2 anos. Acho demais, viu? Eu voltei a trabalhar. Aí o que eu fazia? Usava as bombinhas. Tirava o leite, né? Deixava em casa e o Gabriel se alimentava. E na volta eu dava peito de novo. Então, ele não ficou sem se alimentar. E uma curiosidade. Meu filho nunca tomou leite de vaca. Pois é. Nunca gastei um real com leite. Você sabia, Dresa? Nunca gastei. Nunca gastei. O Gabriel sempre mamou bem. E até hoje ele não toma leite não, assim. Tipo, não é uma coisa que ele goste muito. A minha, Maria Cecília, está com 1 ano e 8 meses. Ainda mama. Ai, que fofa. Parabéns, Andréia Souza. Isso aí. Com certeza ela é uma bebê muito forte. Vamos ver quem mais. A mamãe tem até 2 anos. Hoje ela tem 10. Manda beijos pra ela. O nome dela é Eloá. Vanessa, beijo pra você e pra Eloá. Que legal. Deve ser uma menina linda. E adoro o relato de mulheres que conseguiram. Eu amamentei até 1 ano e 6 meses. Só parei porque ela foi pra creche e tive que retornar ao trabalho. Eu amo amamentar. A Fernanda, momento mágico. É um momento mágico mesmo, Fê. Eu acho. Eu acho um momento maravilhoso. Único. Toda mulher deveria experimentar. Mas, olha, é uma coisa legal de se falar também. Quem não conseguiu, se perdoe, tá? A culpa não é sua só. Às vezes, tanta coisa acontece na vida da mulher e ela tem que carregar tanta culpa. Tira essa culpa da cabeça. Não deu, gente. Ok. A mamadeira tá aí pra isso. O médico tá aí pra isso. O leite também. O industrializado tá aí pra isso. Ok. Tá bom? Não fique se culpando, não. Porque mulheres que também tiveram que dar mamadeira são tão mães quanto as mulheres que é mamamento. Certo? Combinado? Então, nós temos audiência internacional. Audiência internacional? Do Uruguai. Olá. Que tal? Até o Uruguai aqui. A Vivi, a nossa gravidinha. A Vivi tá no online. Vivi, linda. Olha, eu tenho certeza que a sua bebê vai ter muita sorte de ter essa mãe amamentando aí. Viu, Vivi? Espero amamentar a Clara. Vai sim. Vai conseguir. E qualquer coisa, ó. A gente vai se falando. Você vai me mandando mensagem, mandando dúvida. Assim, eu tenho uma amiga, gente, grávida, que eu sou a consultora. Que eu adoro esse assunto. Então, se a Vivi precisar de ajuda, a Vivi, conta comigo, tá? A Clarinha vai ser super forte, que eu sei que você vai conseguir amamentar ela. Eu tenho certeza. Que bom. O Dan. Abraço pra você e pro Marcão. Amamentei minha filha, Ivone, também, até três anos. Ivone, parabéns. Um abraço pra Socorro também, do Rio de Janeiro. Que legal. Muita gente entrando aqui pra conversar comigo na live sobre esse assunto. E aí, gente, hoje de tarde, só pra falar um pouquinho sobre a reportagem, a gente vai conversar com a Kelly. A Kelly é assim. Ela é fisioterapeuta e acabou tendo uma situação bem difícil no primeiro filho. Ela teve que interromper a amamentação. E a partir disso, ela pegou essas dificuldades e transformou na profissão dela. Ela se especializou em amamentar, em consultora de amamentação. Então, hoje ela recebe num grupo de apoio, muitas mulheres com dificuldades pra amamentar. E ela ensina essas mulheres. Ela acolhe, ela vê, acompanha. Tem várias técnicas, gente, super legais hoje, que você pode, além de amamentar, também dar o complemento, não perder esse benefício da amamentação. Então, dá pra fazer várias frentes aí, se você não tá conseguindo. Calma, vai dar tudo certo. Acho que o primeiro mês da criança é um furacão, né? O bebê nasce, você fica ali, meu Deus, agora ele tá aqui, o que eu faço? Mas não, vai dar tudo certo. Você precisa de apoio, você precisa de gente ali pra te dizer o que fazer. E de técnica também. Não é instintivo, gente, é técnica, tá? O bebê tem que pegar o peito por inteiro. O bebê tem que saber sugar. Ele aprende a sugar. Ele não nasce sabendo também. E a mulher tem que ter apoio pra conseguir fazer isso. Porque é cansativo, tá, gente? Não vou iludir vocês que estão grávidas, não. É cansativo, você vai ficar sem dormir, você vai passar dias inteiros, porque às vezes você não consegue nem tomar banho, porque o bebê tá grudado no teu peito. E você vai ficar cheirando leite. Porque, ó, nada de maternidade, Idreza, é daquela maternidade, ai, que linda, plena. A gente super aqui maquiada e linda, tirando foto com o bebê. Não, é maternidade real, tá? A maternidade real, ela exige muito esforço, ela exige muita dedicação da mulher e muito apoio, que é o mais importante de falar. Família inteira tem que estar junto com a mulher quando o bebê nasce. E é responsabilidade do pai também ajudar, tá? Ajudar como papel de pai. Não é porque ele tá e vai ajudar. Não, também é um serviço do pai estar ali acolhendo essa mãe, estar fazendo uma comidinha pra ela, não é, Idreza? Estar dando um carinho. Não precisa, porque a mulher não aguenta sozinha, não, gente. A gente, ah, parece que, nossa, tem que ser a mulher super poderosa que vai amamentar. Não tem, tá? Vamos continuar? Tem mais pergunta? Tem, temos muitos relatos aqui. Relatos, ó. Adriele, a minha filha nasceu, nem nasceu e já tô morrendo de medo porque vai chegar a hora do trabalho e eu vou voltar quando ela tiver quatro meses. Adriele, olha, não fica com medo. Se a sua filha estiver amamentando, você consegue deixar o leite pra ela tomar em casa? Você tira na bombinha ou tira até manual mesmo. E pra não, ela não perder o bico da amamentação, o que que eu fiz quando o Gabriel, quando eu voltei a trabalhar com oito meses? Eu deixava em casa e eles davam na colherinha, tem uma colherinha especial, ou no próprio copinho também. Já tem os copinhos aí vendendo nessas redes de bebê. Você consegue não usar mamadeira, porque às vezes a mamadeira colocada de forma precoce, você desmama o bebê. Porque o bico da mamadeira é muito mais fácil, né, gente? O bebê pega lá a mamadeira, ele não precisa fazer esforço pra tomar. Então, às vezes, o desmame precoce é causado pela mamadeira e pela chupeta. Então, atenção, mamães. O Gabriel, meu filho, nunca usou chupeta. Eu não sou contra, tá? Mas eu não indicaria pra quem quer amamentar durante muito tempo usar a chupeta, tá bom? Beijo, beijo. O que mais? Um dia quero conhecer. Estava assistindo o jornal. Ricardo, obrigada. Aparece aí no CBT que a gente tira foto, tá bom? Oi, Grazi. Gata, obrigada. Alves, Luciana. Eu moro em Santa Cruz, Pernambuco. Lu, beijo. Daniela, Cláudio. Parabéns pelo trabalho e depoimento. Ô, Dani, obrigada, viu? É isso, gente. Acho que todo mundo já mandou. Mulher bonita, valeu. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Então, segunda-feira, eu tô de volta no primeiro impacto. E hoje, às quatro horas da tarde, vai ter, então, esse episódio do SBT Mulher aqui na página do SBT Jornalismo. Dese, eu adorei isso. Ai, apagaram a luz aqui, de repente. Ao vivo. Ao vivo essas coisas. Eu quero mostrar pra vocês, Andresa, tá? A Andresa, nossa querida aqui da Vale. Pronto. Essa é a redação do jornalismo. O pessoal do jornal tá fazendo uma, ainda ali, uma reunião final. E aqui, ó, que a gente produz todo o conteúdo do jornalismo. Obrigada, viu? Adriele, valeu. Que bom que você gostou das dicas. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Marcia Dantas TV, lá no Instagram. E aqui, Marcia Dantas, tem duas páginas. A profissional e também a pessoal. Eu adorei. Vamos fazer mais isso? Eu tava falando aqui com a Andresa pra gente fazer uma live também só sobre jornalismo. Dúvidas sobre como é que é feito o jornal, sobre a minha carreira. Eu super topo, tá? Então, fica aí combinado. A gente vai marcar e a gente vai anunciar aqui nas redes sociais o jornalismo. Então tá. Beijo, beijo.